E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. O título deve ser alguma coisa como AGM-154, AGM-154. Só ver a nossa criança aqui. Míssil AGM-154. Opa, cadê você? AGM-154. Não tem uma imagem, mas se eu sei olhar no... Dependendo de alguns armamentos que tem no DCS, principalmente na versão beta, quase todos os layouts das armas é a mesma. O pessoal ainda não atualizou. Eu estava vendo um seguidor do canal falando lá que... Ele estava falando que essa descrição aqui estava uma coisa e o míssil era outra. Como se esse trem escrito aqui no Arma, você lançando, fazia alguma diferença, né? A única diferença que faz para nós é o efeito que ela tem, né? É, bora lá nos manuais. Espera aí, pessoal. Manuais, manuais. Vamos aqui no... Esse aqui é o brief de lançamento no modo T-O-O. T-O-O, que eles chamam de... Blá, 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 blá... Targente of opportunity... Alva de oportunidade, né? Esse aqui é aquele... Manual do... Nossa Senhora. Deu um branco aqui. Deu um branquinho aqui, pessoal. Manual do Shooker. Manual do Shooker, que o pessoal fala. Só que esse aqui está um pouquinho desatualizado, mas serve também. Tanto é que a versão que ele fez aqui no manual dele é a versão A. A versão A é aquela de fragmentação. Eu não vou usar aqui lá, não. Aqui lá todo mundo já usou. Vamos fazer um lançamento do AGM versão C. Tem algumas diferenças, principalmente que o um é de fragmentação e o outro é como se fosse uma bomba, né? É uma bomba bem considerável, né? Deixa eu ver se ele tem carga aqui. Aqui não tem. Deixa eu ver lá no DCS. DCS também. Opa! DCS. Essa aqui é a versão B. Eu estou achando que a B e a A, que é o que eu estou... Na verdade, eu estou testando a C. A GM 154 versão C. No F18, né? Deixa eu ver a carga dessa aqui. A carga de explosivo dele aqui está em quilos. Dá 486 quilos. É uma coisinha considerável, né, rapaz? Vamos, bora lá. Vamos chegar de conversa. Vamos fazer um lançamento. Deixa eu ver como é que está a missão aqui. Deixa eu ver. Cadê você? Windows 11. Beleza. Vamos usar o seguinte. Eu estava fazendo um pré-teste aqui. Nosso alvo vamos colocar aqui, ó. Depois eu vou mostrar lá dentro da missão. Vai ser como é alvo de oportunidade? Através de A-Point. Eu vou colocar um A-Point bem nessa área aqui. Um A-Point de navegação e vou lançar o armamento. É, eu já tinha feito uns pré-teste aqui e funcionou de boa. Só que eu fiz outro pré-teste aqui e lancei com distância máxima. Ou seja, assim que eu entro na área de lançamento, eu lancei em torno de 40 milhas. Só que eu estava olhando aqui, ó. Aqui tem uma montanha. Isso aqui é uma montanha, meu pessoal. Aqui é uma montanha. Olha, eu não sei se essa medida está em metros ou se está em pé. Eu acho que é em metros. 8.635. 8.635. É uma área bem alta. Então, vou fazer o sim. Como eu já tinha feito um teste lá no mapa do Cáucaso e aconteceu a mesma coisa, eu lancei a bomba no limite máximo de distância. E antes dela chegar no alvo, tinha um morro e ela bateu no morro. Eu tinha feito um pré-teste aqui também e eu lancei na distância máxima, na distância máxima, ou seja, mais longe possível. E ela bateu nessa montanha aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Como essa informação a gente não tem, eu vou fazer o seguinte. Eu posso lançar aqui no vídeo e colocar o mais perto possível. Só que eu não quero. Essa área aqui está bem limpa, ó. Se eu chegar no mapa, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Eu vou mudar esse endpoint 2 para cá. Bem para cá, bem para cá, bem para cá, bem para cá. Deixa eu ver a distância que está aqui. Naquela esqueminha, pessoal, eu vou cortar o vídeo nas áreas que não precisar, né? Beleza. Eu vou voar até esse endpoint aqui. Enquanto isso, eu vou configurar o armamento. Aí, essa distância, essa área de lançamento aqui vai estar livre, ó. Só para não errar o alvo. Só para não errar o alvo, pessoal. Só para não errar o alvo. Lá no Falco BMS, se não me engano, tinha algumas informações no armamento lá. Que a gente podia contornar isso aqui, ó. Então, como essa área aqui, ela está dentro de um vale. E se eu lançar a bomba aqui, dependendo da distância que eu lançar. Antes dela chegar no alvo, ela vai bater na montanha. Eu fiz um pré-teste aqui e aconteceu isso. Como não? Não é bobo. Nós vamos fazer assim. Vamos fazer um lançamento de área livre. Então, quando ela chegar perto do alvo, deixa eu ver aqui. 4.000, 4.000, 4.000. Beleza. Eu acho que não vai bater nenhum montanha. Se bater, vocês vão ver aqui agora. Pera aí, deixa eu salvar aqui. Só configurar o armamento. Conferir o armamento. Beleza. AGM J-Sol modelo C. AGM J-Sol modelo C. A cara da criança aí. Eu vou lançar duas, só para não perder tempo. Não é bobo? Já está ali na Hanway. Ah, é. Estamos no mapa do... Estamos no mapa de nevada, pessoal. Deixa eu carregar a missão aqui. Já foi. O tempo está correndo. Pera aí. Beleza, beleza, beleza. Só mostrar o alvo lá. Nesse cara aqui não, pessoal. Desculpa. Pera aí. Também não é assim. Isso aqui vai ser um alvo para outro vídeo que eu vou fazer. O outro vídeo que eu vou fazer vai ser colocando as coordenadas desse alvo aqui. Mas não é esse alvo aqui agora não. Deixa o nosso dedo duro aqui. Esse aeroporto aqui está considerado como inimigo. Pera aí. Pera aí. O nosso alvo vai ser esse aqui. Pera aí. Só dá um zoom aqui. Beleza. Alt mais C. Com mouse. O nosso alvo, aquele e-ponte de navegação que eu mostrei, é essa área aqui. Vou jogar o míssil bem aqui. Então, o e-ponte de navegação está aqui. É lógico que e-ponte de navegação, todo mundo sabe que não é preciso, né? Tanto é que... Pera aí. Pera aí. Já mostrar aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí. Pera aí. Só mostrar um negócio aqui. Às vezes, às vezes, você tem de colocar coordenadas precisas, igual está mostrando aqui no manual do Shulker. Mas isso é para outro vídeo, não é para isso agora não, pessoal. Só eu mostrar lá. Pera aí. Vai, mouse. Beleza. Só mostrar aqui. Aham, aham. Cadê? Cadê? Satélite. Cadê o nosso alvo? Aqui, ó. Nosso alvo vai ser bem nessa área aqui. Um dos e-ponte de navegação está bem aqui, ó. Então, é bem provável, se a gente acertar, que essa imagem aqui vai ficar deformada. Deixa eu entrar aqui dentro. Beleza. Beleza, beleza. Só reduzir aqui para vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí. Agora sim, né? Então, o e-ponte ali que está selecionado é o 1. Não, é o 0. Esse é o 1 e esse é o 2. No 2, é onde tem o nosso alvo, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês lá. Então, isso aqui que eles chamam de Target Opportunity. Você ir lá na sua missão, no seu plano de voo, você coloca um e-ponte onde vai lançar o armamento. Pera aí, deixa eu voltar aqui. É lógico que isso não é muito preciso, né? Como aquela bomba faz um estrago danado, acredito que vai resolver. Naquele esquema, pessoal, eu corto tudo que não tiver necessidade aqui. Então, geralmente, eu dou uma acelerada no vídeo. Em vez de eu fazer um corte bruto, eu dou uma acelerada... Nossa senhora, eu dou uma acelerada no vídeo para ficar mais realista. Por isso, acompanha aí. A GM modelo 154, versão C. Versão C. Bora lá. Vamos ver se o míssel chega lá no alvo. Naquele esquema, decola, voa um pouquinho, configura o armamento, voa um pouquinho e depois direciona para o alvo. E tudo que é aquela parte do vídeo que eu cortar, que é para ganhar tempo. Vamos ver como é que funciona. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. É melhor que decolar de porta-aviões. Vai, vai, vai. Pera aí. Só pegar o meu rumo de casa aqui. Vamos queimar o dinheiro do contribuinte aqui. Os caras, tu paga? Fazer o quê, né? Paga para a gente voar. Ai, ai, ai. Morar na América deve ser bom, vi. Opa. Bora lá, bora lá. É, galera. Tem que aproveitar a paisagem também. Pera aí. Aqui, ó. Já está configurado. Ou seja, o armamento já alinhou. Vamos na palavra. Em fúsel. Fúsel instantâneo. É, display, jota-sal. Quantidade. Uma, duas. Eu quero lançar as duas. Volta aqui. É, vamos passar para o e-point 2. Ah, é. Mudeu o controle aqui. Pera aí. E-point 2. É. Aqui, vamos colocar TOO. Olha lá. Olha lá. Beleza. Tudo certinho? Acredito eu. Está tudo certo? Está não. Aqui, ó. Ei, ponte lá no solo. Olha lá. Beleza. Mais fácil que isso. Só. Fazendo panqueca. Vamos subir o máximo que der. Para nós. Para o míssil não bater na montanha. Essa é a ideia, né? Bora lá. Vamos subir. Já estamos naquela área que a gente determinou. Do alinhamento. Ali, ó. Só para ter certeza que o míssil não vai bater na montanha. Porque eu não sou bobo. Já fiz o pré-teste aqui e não gostei. Poderia fazer outro lançamento o mais próximo possível. Só que não é isso que eu quero. É que eu quero lançar o mais longe possível. Só que a bomba tem de ir para lá até o alvo. Olha o que aconteceu. Tem uma montanha lá próximo do alvo de 8 mil pés, eu acho. E bateu na montanha. Falei, ai, 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 filho. Lá no mapa do Cáucaso, aconteceu a mesma coisa comigo. Estava fazendo um teste lá. Falei, isso que vai dar o que falar, filho. Beleza, beleza. Daqui para lá, olhando assim, ó. O terreno está limpo, ó. Mas eu lancei a bomba por aqui, ó. Está vendo o mouse? E bateu nessa montanha aqui, ó. Vamos subir, vamos subir. Vamos gastar dinheiro do contribuinte aqui. Os caras pagam para a gente voar, né? Fazer o quê, né? Olha lá o raço de condensação. Ó. Uhul! Opa, cheio de conversinha. Agora é coisa séria. Espera aí. Já estamos quase dentro da área de lançamento. Vai ficar em range. Mesmo assim, eu vou dar uma aceleradinha antes de lançar, que eu não sou bobo. Eu não vou perder o vídeo. AGM, o modelo 154, versão C. Vamos lançar, pessoal. Espera aí. Só configurar aqui para deixar a aeronave de boa. Vai. Vai, 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 vai. Beleza. 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 Aqui, ó. Já podemos lançar. Estamos a 47. Deixa eu dar uma acelerada aqui. 46. Deixa eu ver se eu consigo 400, essa velocidade aqui. 45. Aqui, ó. Daqui para lá, o terreno está limpo. Tem que considerar isso também. Olha, ele lança a bomba. 44. Não, vou lançar com tanta distância, não. Lá vai. Vamos lá. E as crianças foi. Espera aí. É só virar para cá. Deixa elas ir agora. É naquele esquema, pessoal. Todo armamento que plana para o alvo, quanto mais alto, melhor. E tem gente querendo colocar nuvem no deserto desse. Olha o céu, como é que é lindo. Oh, meu Deus do céu. Só é inóspito para viver, né? Mas para voar é o melhor lugar do mundo. Ai, ai, ai. Vai, filho. Desce. Desce. Password, AGM modelo 154. A ideia é que ele chegue lá no alvo. Beleza. Raça de condensação já sumiu. Só deixar a aeronave de boa aqui. Enquanto isso, a gente acompanha os mísseis lá. Tem uma folguinha, pessoal. Eu acredito eu. Fica quieto aí, cara. Vai, isso tá beleza? Obrigado. Beleza. As crianças aqui, ó. Duas. É isso aqui que eu queria, ó. Tá vendo? Daqui para lá, o terreno tá limpo. Deixa eu virar para cá. Eu tinha... Tá vendo o mouse aqui à minha direita? Eu lancei ela por aqui, ó. E antes dela chegar no... No alvo aqui, ela bateu aqui nessa montanha. Se bem que alguns chamariam isso de morro, né? Mas no mapa, isso aqui é uma elevação muito alta. Aí, as crianças estão indo. Aonde ela vai bater? Vai bater bem aqui, ó, pessoal. A ideia é essa. E o nosso dedo duro tá bem aqui, ó. Modelo AGM-154, versão C. Lancei duas para não perder tempo. Ela acha que não precisava, né? Lá no foco, essa arma é muito boa para se usar. Aqui tá naquele esqueminha, né? O pessoal não sabe o que é da vida, filho. Ou seja, ela está a 15 mil pés. A 530 e poucos quilômetros. É, filho. Tá rápida que nem o Fórmula 1, né? A pergunta é... Vai chegar lá? Eu vou ter que fazer outro lançamento mais curto. Você viu lá no painel do F-18? Pera aí, só ver se a aeronave tá de boa. Beleza, tá de boa ali. Vai que acontece um incidente, eu tenho que perder uma aeronave. Aí, as crianças estão indo, né? Eu ia dar uma acelerada aqui, mas não é isso que eu vou fazer. Olhando ela assim, tá bonito demais. Ó. E elas têm um balé, né? É, antes de chegar no alvo, ela sobe, ela faz um S. Sobe e depois desce. Eu acho que é para ganhar um impulsozinho. Acho que vai chegar lá, acredito eu. 900 pés de altitude. E, pelo amor de Deus, não me passe vergonha. Já já ela vai fazer aquele balé delas. Elas dão uma subidinha e depois desce de novo, fazendo um S. Se bem que não é um S, né? Tá mais para um U, né? Ela sobe e depois desce. Aí nós volta para a cena lá, perto do alvo. A configuração. A configuração. Aí, ó. Olha o balé. Ela aponta. Vai? Se sobe? Ó. Ó. Acho que é para ganhar um impulso final. Beleza. 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 Próximo do alvo. Próximo do alvo. Próximo do alvo. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Vai acertar de boa. Não tem erro. Olha lá. Um, dois. Na mosca. Na mosca. Na mosca. Desculpa. É, pessoal. Ossos do ofício. Viu? Olha a daqui que é melhor. Opa. Vai lá, filho. Acorda, soldado. Opa. 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 Olha o estrago lá. Ixi. Tem que olhar para mais longe, filho. Olha lá. Foi boa. Foi acerto bom. Foi um acerto bom. Foi bom mesmo. Eu vou fazer outro vídeo. Nesse mesmo alvo aqui. Só que esse aqui é o seguinte. Pera aí. Eu vou colocar as coordenadas dele. Observe aqui na barra de serviço do lado de baixo. Se você der alt mais y. Vai mudando as coordenadas aqui. Pera aí. Deixa eu só... Antes que eu aconteça um acidente aqui. Pera aí. F12. Beleza. Alt mais y. Altera as coordenadas aqui. Essas coordenadas de precisão aqui. Se não me engano, elas são blá, 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 blá. Umas coordenadas normal de latitude e longitude são 2, 4, 5, 6. Com ela, para ficar mais preciso, 6, 7, 8. Acrescenta dois dígitos. Esse é para outro vídeo, pessoal. Faltou adiantar. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer um lançamento nesse container aqui, ó. E olha que é uma coisinha pequena. E é uma bomba de GPS, né? Mas, ah, que negócio. Se eu não me engano, essas bombas podem ter um acerto de mais ou menos... Quanto que ele falou? Eu acho que foi 5 pés ou 5 metros. Ela pode errar até 5 metros através de GPS. Como ela tem uma carga potente, ela não precisa acertar o alvo, né? E nesses casos aqui, quando essa bomba cai em cima desse container, ele fica todo distorcido. Igual naqueles vídeos real que você vê aí na internet, o cara jogando as bombas em cima dos containers, né? Porque não tem explosão. Não tem nada para explodir aqui. É um latão vazio, né? Então, a bomba cai aqui e deforma, né? Mas isso é para o próximo vídeo, pessoal. Espera aí. Deu para pegar aí? Vamos voltar lá, né? Nunca se sabe, né? Porque aí eu não preciso explicar isso no próximo vídeo. Então, temos aqui... Esse aqui é o AGM modelo J-Sol. Eu não vou fazer vídeo do AGM-A, porque é de fragmentação. Esse aqui é um insulto para nós. Nosso negócio é jogar bomba e missus AR-AR, que eu estou devendo. Eu sei, tem que fazer um lançamento do AGM-120B. Mas isso é lá para o final do ano. Quando o F-18 tiver mais 100%, enquanto isso, nós vamos jogar bomba. Essas bombas de fragmentação aqui, tem hora que você olha e fala... Hum... É isso tudo mesmo? Deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar aqui. E aqui tem a configuração. Configuração. No manual normal do F-18 tem o brief, para você ver como é que configura. Nós lançamos no modo PP. Foi isso mesmo? Foi. Eu acho que foi. E no modo T, ainda tem de fazer outro lançamento. Foi isso mesmo que eu fiz? É ruim, hein? Estou ficando é velho, pessoal. Espera aí. Então, no próximo vídeo, vamos fazer outro lançamento. Agora com a precisão máxima. Então, vou tirar, vou fazer, vou editar aqui. E no próximo vídeo, vocês acompanhem aí, pessoal. Lembre-se bem. Não esquece de dar o joinha. Não esquece de assinar o canal, pessoal. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Lembre-se bem. YouTube não notifica ninguém, não. Os caras agora só querem dinheiro. Acharam a mina, né? Valeu. Fui. Fui.